Olha só, quatro homens presos, suspeitos da morte de um rapaz de 23 anos em Três Pontas, no sul de Minas. O crime foi no dia 11 de setembro, eu mostrei aqui no Balanço Geral. A vítima, Alexandre Roberto Hermínio, e o irmão foram espancados em um bar, depois se envolverem em uma briga, que teria começado em um luau. A motivação teria sido ciúme. Na época do crime, um outro suspeito já tinha sido preso. Todos eles foram indiciados por homicídio e lesão corporal grave. Vamos ver, balança aí. Segundo a Polícia Civil, quatro maiores e um adolescente foram identificados após a primeira prisão relacionada à morte da vítima. No dia seguinte aos fatos, a Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão em flagrante de um dos autores. Durante as investigações que transcorreram por cerca de 12 dias, outros cinco elementos foram identificados. O delegado explica que após a identificação, três jovens de 18, 19 e 20 anos procuraram a polícia. O outro homem foi abordado por policiais militares. Na data de ontem, eles foram efetivamente levados ao cárcere. Três apresentaram na delegacia através de seus advogados e um foi encontrado e abordado pela Polícia Militar. O grupo é suspeito de envolvimento na morte de Alexander Roberto Hermínio, de 23 anos. Ele e o irmão Douglas Henrique Hermínio, de 34, foram espancados próximo a um bar em Três Pontas, no sul de Minas. O crime foi no dia 11 de setembro. Na época, a Polícia Militar chegou ao local logo após a agressão. No local, as militares, quando chegaram no local, viram um indivíduo caído ao sol, ferido na região da cabeça. E havia outro cidadão também ferido, fazendo uma certa cardíaca nesse que estava caído. Depois do espancamento, os suspeitos fugiram do local. Depois de algumas brigas de novo, os autores se apoderaram de pedras e pedaços de pau e desferiram nas vítimas, causando os ferimentos que levam a um óbito e o outro está internado. O carro das vítimas foi depredado durante a confusão. Os irmãos foram socorridos, mas Alexander não resistiu. De imediato, foi pensado socorro aos dois indivíduos, devido ao estado de saúde deles, devido aos ferimentos. Sendo que um, que é o que veio ao procedimento, foi socorrido na viatura policial militar. E o outro foi socorrido por populares, familiares que estavam no local. Para o pronto-socorro. Ao chegar no pronto-socorro, poucos minutos depois, foi o consertado óbito na primeira vítima. Toda a confusão teria começado horas antes, durante um luau. Douglas teria se desentendido com um rapaz. Segundo informações levantadas durante o rastreamento, houve uma briga mais cedo, antes dessa ocorrência do homicídio. Em um luau, ocorrido no bairro de Santa Tereza, em um local conhecido aqui no município como Capadócia. Nesse local, supostamente, uma das vítimas teria mexido com a mulher de um dos autores. Momento em que ocorreu uma briga no local, sendo que, após essa primeira briga, todos invadiram o local, tanto as vítimas como os autores. Depois da briga, Douglas pediu ajuda a Alexander. Os dois saíram em busca do homem que havia agredido Douglas. O rapaz foi encontrado em um bar, mas ele estava com alguns amigos. Foi quando uma nova briga começou e o crime aconteceu. Ainda de acordo com a polícia civil, o rapaz, detido logo após o crime, e os quatro presos esta semana foram encaminhados ao presídio de Três Pontas. Eles devem responder por homicídio e lesão corporal grave. Os quatro presos, então, na data de ontem, foram encaminhados ao presídio de Três Pontas, onde permaneceram aguardando o julgamento em cárcere. E aí